Bárbara, antes do intervalo, a Cris deixou uma pergunta aqui pra você, até a gente se baseando no que você disse lá pro Brito. Metade pra sua mãe, do prêmio, outra metade pro filho. Você tá grávida? Não. Ah, não? Peraí, então explica direito aqui. Vamos lá, pra entender. Eu vou dar uma parte pra minha mãe, porque ela merece, batalhou muito pra eu ter ganhado esse prêmio. Tenho certeza que ela deu a alma por isso. E eu também dei a alma quando ela tava lá dentro e ela deixou esse prêmio, então eu vim buscar pra gente. Então uma parte com certeza vai ser pra ela. E a outra parte eu vou guardar pra construir minha família num futuro próximo. Não quer dizer que será agora, amanhã, mas um futuro próximo. Próximo quando, assim? Ah, não sei. Mês que vem? Vou trabalhar um pouquinho, né, porque afinal de contas o dinheiro não é assim. Preciso, porque eu sou modelo, então não é assim. Mas é um sonho que eu tenho. As pessoas têm sonho de tanta coisa. Eu tenho um sonho de ter uma família bem grande. Sempre disse isso pra minha mãe. Então, não sei, vamos ver. Deus sabe o que faz, então vamos com calma.